E os teasers da nova temporada estão saindo a todo vapor. Ontem, a Ubisoft divulgou a primeira arte dos novos recrutas e confirmou a operação New Blood como nova temporada. Além do mais, a revelação vai acontecer nesse domingo, às 13 horas da tarde, no horário de Brasília, nas finais do Major de Manchester. Dessa vez, eles liberaram um segundo teaser e parece um pouquinho mais interessante. No caso, o jogador do Kitai de Kaede eliminou o Maverick e se trancou dentro da clássica salinha que todo mundo já ficou preso dentro do avião. E ele ficou numa situação 1v1 dentro dessa linha reforçada e eletrificada. E esse último atacante vivo, ele consegue desabilitar o choque e abrir o paredão com um mini-termitezinho sozinho. O que confirma que talvez a Ubisoft mantenha a habilidade dos recrutas de conseguir trazer dois tipos de gadgets secundários. No caso aí do recruta atacante, uma mini-granada de impi e um mini-termitezinho juntos. Se a gente for seguir essa lógica, o recruta defensor deve ter a mesma capacidade, talvez de trazer arame C4, bloqueador de visão e escudo. Não é uma habilidade ruim, inclusive os recrutas hoje são bem fortes por ter esse diferencial. Mas agora a gente só não sabe se a habilidade especial dele se limita a isso de trazer dois gadgets secundários diferentes, como hoje. Ou se eles vão ter algum plus a mais, algo que não exista nas recrutas atuais. Até porque a descrição desse teaser é Uma face familiar traz novas possibilidades. E por esse teaser, a gente não viu nada de novo, acredito eu. Não somente em recruta, mas atualmente você poder trazer uma mini-impi ou um mini-termitezinho. Na defesa, uma C4 e biriba juntos, uma C4 e alarme, enfim. Poder trazer dois gadgets principais juntos é um buff considerável, mas não sei. Particularmente, se for apenas isso, eu achei meio broxante. De fato, vai ser bem legal você poder trazer uma C4 e biriba juntos, por exemplo. Mas não me anima muito a abrir mão de um outro operador para trazer o recruta, por mais que não seja uma habilidade inútil ou coisa do tipo. Ainda resta saber se teremos mais complexidade em torno dessa habilidade, e também quais serão as armas que os recrutas trarão consigo para o ataque e para a defesa também. Ontem teve também uma galera comentando comigo que estavam recebendo pontos de cheater no console e ficaram sem entender. Mas quem assistiu o vídeo de ontem deve imaginar que isso tem a ver com o glitch de Crash que estava rolando, e agora a Ubisoft está devolvendo os pontos para quem foi afetado por isso. Pelo menos, creio eu que seja isso, né? Não acho que sejam os adaptadores sendo banidos, infelizmente. De qualquer forma, estamos chegando próximo da revelação da Operation New Blood. Vou ficar de olho e trago mais novidades assim que possível. Eu espero de coração poder ficar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho